Um brinde ao Maurinho. Maurinho, essa pessoa fantástica. Eu quero brindar também. Aê. Estamos hoje com o Mauro na cada para fazer... Mozzarella sticks com frango que o Mauro vai decidir o nome ainda. Eu vou decidir o nome. E dissecar um dos grandes traumas da minha infância. O Maurinho. Mauro na cada. Eu. Eu sou o Maurinho. Traumas de infância. Você tem algum? Eu tenho trauma de infância. Não sei. Fala você primeiro. Eu vou me sentir com essa vontade. Mauro do Mauro na cada. Show. Show. Qual que é o nome do seu canal mesmo? Mauro na cada só. Não tem show? Não. Mas é show. Seria show. Mauro é um dos caras mais gente boa que eu conheço do YouTube, cara. Ah, assim eu vou ficar vermelho. É o bom que ganhou. Mesmo passando maquiagem, eu vou ficar vermelho. Mas isso me lembra, cara, do... Maurinho era o nome do cara que era o meu melhor amigo quando eu tinha, sei lá, seis anos. Mas ele me odiava, cara. É, mas tem esse negócio que passei o garcinho com essa criança. E eu queria brincar com ele. E daí eu ficava tipo, ô Mauro, vamos brincar, cara. Bora brincar. Daí ele falava, não. Eu falava, ô, te dou meus dinossauros aqui. E daí... Eu tinha um amigo que era assim. Esse filho da puta, ele pegava os meus dinossauros e ele falava, esses não são dinossauros, são répteis. E eu lembro até hoje desse momento no recreio, eu querendo que ele brincasse comigo, eu oferecia os dinossauros e ele não só não brincava comigo, como ele chamava meus dinossauros de répteis. E agora Mauro, você sabe... Eu acho que ele tava diminuindo demais, essas dinossauras. E hoje em dia a gente sabe que os dinossauros na verdade são só as aves. São só dinossauros, na verdade. Então chupa, Mauro. Tá bom. Não vou citar um outro. Tirei do meu peito. Agora contou, eu acho que os traumas da minha infância, acho que são bem mais simples que os seus, hein. Eu descia pra brincar com os meus amigos do prédio. Certo. Todos eles tinham Max Steel. Eu pedi pra minha tia o Max Steel de Natal e o que que chegou? Um Max Steel. Só que esse Max Steel tinha um botão lá atrás. E ele acendia um olho vermelho e falava em latim. Era os Fatanais, era o Max Steel de latim. E eu pensei, nossa que da hora. Aí eu levei pra brincar com os meus amigos e eles falaram que tava com um defeito muito feio. Chamado 25 de março. Mozzarella sticks, você vai precisar de? Mozzarella. Peito de frango. Pro molho, você vai precisar de? Moçada de Jum. Você vai precisar de mel. Dois ovos. Ovo e farinha de trigo. Farinha de rosca. E isso aqui é maionese também pro molho. Então vamos cortar os sticks. A gente vai precisar de uma tábua. E a gente vai precisar de adultos monitorando esse tipo de atividade porque isso não usa faça. Ele corta até mais grosso que isso. Isso, tem que ser grosso, tem que ser um quadrado. Tem que cortar em cinco? Corta em três. Três? Também dois. Aqui, né? É. Pra você ter ideia do diâmetro do seu mozzarella stick, ó. Ele tem esse tamanho e essa bitola. E aí a ideia é a gente enrolar ele em frango. Mas o que eu vou fazer, ó, é fazer uma fitinha. Isso, é tipo um sashimi. Você já comeu sashimi de frango uma vez? Não. Não se come. Você tem shoyu aí? Ash frango é melhor não. Não tem cru, cara. É da hora que o molho topa. Ele topa. Ele tá aí, mano. Fiquei com a vontade de experimentar sashimi de frango. Falar assim, ô, mora Ibiúna agora, comer um dog, tá ligado? Demorou. Fala, mano, vamos aí. Não, Ibiúna não, Ibiúna é muito perto. Mostra aí qual que é a sua técnica. Minha técnica, eu venho até o canto, cheguei no canto, eu viro. Você faz outro V. Então, isso aqui, cara, ele na verdade é um artesanato. É, não deixei de ser. Em Ibiúna tem álcool. Já tá virando um M de Maurinho, hein? É. Daí, ó. Quer um palitinho? Não, acho que tá até grudando, ó. Porque tá tão calor tudo, tá grudando. É, é isso. Ó, esse aqui, outro, eu abri ele no famoso corte borboleta. E esse aqui eu vou abraçá-lo em frango. Caramba, esse aí tá gostoso. Nossa, água com o gás. Nossa. Ah, então já começou a desdenhar as minhas coisas, Maurinho. Ó, gostoso, cara. Nossa, sabor gostoso. Esse cara é que engoliu a espuma. Ah, espuma, hein? Ah, mas espuma tem gosto de banho. Não tem gosto de remédio. Vai lá, abre um pouquinho, vai lá. Nossa, essa, 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 essa. Filha da puta. Tudo bem, eu vou deixar o olho dele, cara. Calma, eu tô cego momentaneamente. Polícia. Eu não consigo acertar. Pode ficar o buraco, pode ficar o buraco. Aqui, aqui é o buraco. Caralho. Nossa, é gostoso, hein? Ô, eu tô cego, hein? Pô, isso aqui me lembra os tempos do... Bate ou repassa. Passa ou repassa? Passa ou repassa? Lembra os momentos de passas ou repassa? É só tudo isso, hein? Enquanto isso, o pau tá quebrando lá fora, fatio ou passou, cara? Enrolamos aqui. Se você parar e perguntar pra mim agora aqui, Otávio, essa receita vai dar certo? De 0 a 10, eu diria que a chance de dar certo... É 10. É... Clayton. Vamos lá, quebrar o ovo. Eu sempre quis em aparecer em algum programa de culinária, porque eles quebram ovo com uma mão só. Vamos ver se eu tenho. Vai, vai, vai. Oi. Nossa, garoto aqui. Obrigado. E agora... Ah, você viu. Foi. Coziou. Beleza. Ai. Nossa, velho. Faz vir, faz vir, faz vir. Deixa eu... Nossa, mas esse foi servido mesmo, cara. Ai, ai. Nossa. Pior que tapa de mãe isso aqui. Beleza. Ó, ó, vamos lá. Vamos, vamos cozinhar, né? Farinha, farinha de rosca. Então vamos lá. Pegar o primeirinho aqui. Eles são tipo super-heróis, né? É, cada um tem uma uniforme diferente. Cada um tem o seu super-poder. É. Coizou aqui. Passa a pele de trigo. Se eu te falar a falta do palito, vai fazer? Vai fazer. Então vamos tentar ao máximo manter a integridade física. Agora a farinha de rosca. E ó. Beleza. Isso aí é um empanamento. Enquanto a galera acende o óleo já, ó, o primeiro é isso aí. Coizou. E ó. Ninguiri, ó. Colocar tipo isso aqui em respeito de churrascão mesmo, tiozão. É um empalamento isso aí. Mas aqui é em nome da rosa. Ó, vamos lá. Coizou, fatiou, passou. Vou jogar a areia. É, meio isso, né? Meio play. Desceu pro play. É, é, é. Tá aqui tudo empanado. A gente vai fazer o quê? A mostarda de mel. 3 quartos de xícara de maionese. 2 colheres de sopa de mostarda de jão. 1 quarto de xícara de mel. Mistura tudo num pote, ó. Mauro, você gosta de maionese? Gosto. Eu acho maionese meio escroto, cara. Mas quando tá com outras coisas, legal. Eu não teria as medo de dar uma colherada assim agora. Ah, não, não dá. Isso daqui é 1 quarto de xícara de mel. O mel é uma única mel lenta, né? Vou pegar aqui o meu fuê. E ó, mistura. Se você quiser ser mais rápido, isso é um mixer. Mistura bem, hein? Fica uma massa homogênea. Ó, vamos lá. Então vamos começar com o nosso parafuso aqui, ó. E eu acho que todos vão virar. Vamos lá. Quarteto frangástico. Foi franguito. Quarteto frangástico. Franguito quartástico. Franguito quartástico. Cada um tem um superpoder diferente. Cada um tem uma capa diferente. O superpoder dele é empupir o seu coração. É, empupir a sua ideia. Já começou a vazar o queijo, cara. Não, porque vai vazar mesmo. Você viu isso em algum lugar ou você inventou? Surgiu e a gente falou, ó, moleque, ó. Eu tava esculpindo a estátua de Davi. Eu falei, pára lá. Tá vendo essa espuma que tá aparecendo aqui do lado? Isso não é espuma, isso é queijo. Isso é o queijo que tá vazando. E porém, ainda tá aí, ó. Ainda tá aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou deixar isso aqui e torcer pelo melhor. E agora a gente vai fazer aqui uma mentalização positiva. Fala um negócio positivo, cara. Mal de mim. Fala uma coisa positiva. Porra, tem outras coisas legais acontecendo no mundo, cara. As lagartas viram boletas. Eita, pode, pode, pode. Ah, não, não, desviu o olhado. Só o positivo, só o positivo. É, vamos lá. Controle novo do Plei 2 que viva, porque o do Plei 1 não vibrava. É, esse é o maior problema. Spyro the Dragon. Ele era um dinossauro, não. Dragão. Dragão. Ele era um réptil. Um pandemônio. Max Steel não falsificado. Ô, esse é bom. Comandinha, senhor, é louco. Comandinha, mas Max Steel é mais legal, pô. Não. Deep Link. Olha só, não. Tá tipo um pântano. Olha isso aqui, cara. Vamos lá, isso aqui pode ser com receita também. Opa, o nosso primeiro herói tá saindo. Esse aí quem é? O Ponte de Sapena, ó lá. Esse aqui é mais alga aí. Esse aqui... Vamos lá, vamos pra mesa. Ó, tirei todos os nossos super-heróis. Ó, como é bonito. Todos estão gosmentinhos. Olha essa imagem, agora vem comigo. Ô, mano, pensa isso na refeição, essa porra. Ó, como toda coisa frita que a gente faz, a gente coloca o quê? Lemon Pepper, bicho, ó. E Lemon Pepea. E agora? Uau. Tá pronto? O nosso frangueto quartástico nasceu, nasceu o nosso filho. Vale lembrar que tem um aqui que tem espeto. Ó, espeto é esse pai, esse aqui, ó. Nossa, mas olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Oco, oco. Chupa, tiozão. Esse é teu. Vamos chuchar, né? Chucha aqui, ó. Vai. Ó. Nossa senhora, brindinho, brindinho. Brindou, brindou, brindou. Aí. Nossa. Hum. Quantos sabores. Nossa. Que da hora, mano. Inusitado. Uma explosão de texturas, sabores... É muito sabor. E óleo quente na boca. Ó, foi uma receita que teve seus alavancos, teve. Mas perseveramos, estamos vencendo, o negócio ficou fantástico. Pensamento positivo. Igual é a chave de tudo. Rapaz triplo. Tem que pular. Esse foi o Rolê Gourmet de hoje. Se inscreva no Rolê Gourmet, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal do Mauro. Se você não me conhece, né? Vai conhecer agora. Oi, tudo bom? Eu sou o Mauro. Muito prazer. Faça a receita. Curta esse canal aqui do lado também que é muito da hora. Seja gentil nos comentários. E tchau. 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 Tchau.